E todas as notícias sobre segurança e utilidade pública você confere na nossa programação local a partir do meio dia nos programas Balanço Geral e Cidade Alerta. Quem traz todos os detalhes pra gente é Lauro Lima. Bom dia, Lauro. Olá Mariana, bom dia, bom dia Jânio, bom dia você que está começando a semana conosco nesse encontro com a notícia. Olha, e a notícia realmente não é nada boa. Foi um fim de semana sangrento na região metropolitana de Natal. Na sexta-feira a polícia militar viveu momentos de terror na sexta-feira à noite. Dois PMs foram atacados. Um na Zona Norte tomou um tiro no rosto, sobreviveu, mas perdeu 90% da visão do olho esquerdo. O outro, esse aí era o Anderson, ele trabalha na governadoria. O outro soldado Frederico, lotado em terceiro batalhão de Parnamirim, foi atacado dentro de casa por três jovens. Ele morreu com três tiros à altura do peito. Não teve tempo sequer de ser socorrido. Foi assassinado diante de toda a família, esposa e dos filhos. No sábado, uma pessoa já foi presa, sob suspeita, e no domingo, outra. Ou seja, dois dos três que invadiram a casa, possivelmente já estejam atrás das grades. Ao meio-dia, com o Salato e o de Sousa, e a 1h15 e todos os detalhes, nossa Cidade da LHTRN, com o velho e bom Cancão Pia 2. Jânio Mariana. Jânio Mariana.